Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. Hoje eu vou trabalhar com vocês mais uma opção de reciclagem de Páscoa, tá? Mas hoje eu vou reciclar uma garrafa. A garrafa que eu vou trabalhar com vocês é uma garrafa de suco de uva integral, mas a proposta que eu vou trabalhar nessa garrafa vocês podem utilizar para outros modelos de garrafa, para latas, para vidros de palmito, tá? Inclusive para caixinhas de MDF, tá? Então não se prendam a garrafa que eu vou trabalhar com vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Eu quis fazer uma proposta diferente. Eu tô vendo que muitas propostas de Páscoa esse ano estão em Candy Color, né? E eu quis fazer uma proposta diferente que ficasse delicada, mas que não ficasse muito infantil, tá? Então espero que tenha dado certo, que vocês gostem. Por favor, se você gostou, curta e compartilhe, ajude nosso canal crescer. É super rapidinho e é muito importante, faz uma diferença enorme para a gente. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Bom, peguei minha garrafa, passei duas demãos de primer. O primer aqui é transparente, tá? Por isso que não dá para ver. Mas eu passei duas demãos e deixei secar bem entre uma demão e outra. Vou pegar agora e vou fechar toda a minha garrafa com o Daisy. Eu aproveitei a marcação que tem da própria garrafa aqui, tá? Desse espaço aqui central. Passei fita crepe, passei a espátula por cima para colar bem e não ter perigo de borrar por baixo. Espero que não borre. E eu vou pegar agora o café com leite e eu vou sombrear em cima e embaixo aqui na nossa fita crepe. E eu vou pegar aqui na minha garrafa aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto